coisa. Valeu, Marilô. Galera, boa noite. Em paz, tranquilão? Preparados pro rolê de hoje, velho? Não. Só um pouquinho. Pô, hoje não dá pra estar tão cansado não, que hoje o negócio é embruto, hein, velho? Caramba, velho. Vai vir fácil não, velho. Tá lá, mas vamos lá, né? Vamos ver o que dá pra fazer aí, velho. O ano 17 é em São Paulo. Vai tentar? 17. A outra licuagela da fonte. Sou fogueiro, né? Ah, não, pô. Pessoal. Tinha que estar aparecendo, mas... É, né? Um monte de burro. Vai gastei o pouco na paulada. Mas olha lá, galera, na aula passada a gente começou a ver a parte de trigonometria. Foi bem tranquilo, né? A ideia inicial. A gente pegava um triângulo retângulo, então precisa ter um triângulo retângulo, e aí começa a olhar um outro ângulo desse camarada aí. A partir desse ângulo, a gente viu que o cateto oposto a ele tinha esse nome, né? Ficava denotado por essa parte, então aqui a gente ganhava um cateto oposto e o outro virava um cateto adjacente. Beleza, então essa é a ideia inicial. E que, claro, o lado que sobrava, que é o maior lado de um triângulo sempre, né? É a hipotenusa, que é o oposto ao ângulo de 90 graus. E aí, a partir dessa anotação, nós criamos aqui três relações de semelhança, que era o seno, definido pelo cateto oposto dividido pela hipotenusa, o cosseno, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, opa, e no final a gente viu a tangente, que era uma relação entre os dois catetos, né? Cateto oposto com cateto adjacente. Massa. Então, três relações trigonométricas baseadas na divisão entre esses ladinhos aí. Lá para o final da aula, acho que a gente juntou esses três caras aqui e também viu uma relação que envolve seno, cosseno e tangente, né? Que a tangente de um ângulo poderia ser calculada pelo seno dividido pelo cosseno. Então, era uma outra forma, se você não tiver os catetos e a hipotenusa, você pode fazer a divisão de um pelo outro. Mas fato é, se eu tenho um ângulo de 90 graus, as relações trigonométricas acontecem naturalmente. Fechou? E aí, por exemplo, a partir disso, a gente conseguiu fazer alguns exercícios. Vou pegar um bem rapidinho aqui, só para dar uma relembrada. Era, acho que era uma rampa, não me lembro mais, uma declividade, alguma coisa nessa pegada, né? Mas digamos que a gente tenha um exercício com essa carinha aqui. Aqui sendo um ângulo de 60 graus, aí aqui eu tenho, sei lá, um valorzinho X e um valorzinho 10, 10 centímetros. Então, como é que a gente descobriria o valor de X neste caso específico? Então, a ideia era, olha o ângulo, a partir desse ângulo eu vejo o que o exercício me fornece. Legal? Quem está em frente ao ângulo, como a gente viu, era o cateto oposto e quem está fora da hipotenusa, né? Porque a hipotenusa está lá em cima com 90 graus, é o cateto adjacente. Então, se eu tenho um exercício em que aparece o cateto oposto e o cateto adjacente, eu vou usar a tangente, que é a relação dupla entre esses caras. Então, eu sei aqui que a tangente de 60 graus é a divisão desses dois, né? Lá na tabelinha, a gente acabou vendo uma tabelinha 30, 45 e 60. A tangente de 60 era a raiz de 3, valor que vocês têm que decorar, né? Que a gente usa bastante. O cateto oposto era o X e o cateto adjacente era o 10. Então, quando eu passo para o outro lado multiplicando, esse X vale 10 raiz de 3. Tranquilo? Sem muito problema. Essa é uma forma de resolver esse exercício. Só que nós vimos também que nem precisava fazer essa contalhada toda, né? Para resolver esse tipo de questão. Tinha um bizuzinho lá que resolvia o esquema um pouco mais rápido, que era quando nós temos os ângulos de 30, 60 e 90 dentro da figurinha. Então, nessa situação em que você tem os ângulos de 30, 60 e 90, rola uma relação no seguinte aspecto, né? Quando você pega o ângulo de 30 graus, oposto a ele é X, a hipotenusa tem que ser o dobro e o cateto adjacente é esse valor vezes a raiz de 3. Então, nesta questão, se eu olhar aqui em cima, como é 60 e 90, né? Dá 150 para completar vale 30. Então, ó, oposto ao 30 é o 10. Então, pelo bizu, o cateto adjacente é 10 raiz de 3. Então, você não precisaria fazer nenhuma conta a partir desse detalhe. Mas o importante é, de novo, que essas coisas só funcionaram porque você tem a estrutura do cateto hipotenusa aparecendo. Legal? Então, o que a gente vai fazer hoje é tirar essa estrutura e ver como é que o negócio vai funcionar. Então, digamos que você pegue um exercício com essas mesmas medidas aí, em que você tem um ângulo de 60, tem o 10 e tem o X. Só que eu vou dar uma esticadinha no ângulo de 90 graus. A gente vai fazer algo assim agora. Então, aqui é o 10 e aqui é o X, com o mesmo 60. Então, como que a gente resolve nesse caso? Porque o que que rola agora, velho? A nossa figurinha não tem mais hipotenusa, porque não tem o 90 graus. E também não tem mais cateto. Então, mesmo que eu tenha aqui um lado oposto e um lado adjacente, isso daqui vai falhar. Já não vai mais dar certo. Então, como é que a gente resolve a estrutura para esse tipo de questão? Legal? Então, a nossa segunda parte de trigonometria se baseia em triângulos que não tem ângulos de 90 graus. Como que a gente vai fazer? Legal? E aí eu vou resolver isso aqui em duas formas, tá? A primeira forma, a gente vai fazer a conta no braço. É uma conta braçal mesmo. E aí ela vai precisar utilizar a altura da figura. Por quê? Porque sempre que vocês não tiverem um ângulo de 90 graus, a altura vai te dar esse ângulo. Natural. E aí, para descobrir a altura, bem tranquilo, né? Você vai até o ponto mais alto lá da figurinha, que no nosso caso é esse cabra aqui, desce em linha reta e coloca o ângulo de 90 graus. Só que para isso, agora eu tenho um lado novo para calcular, que antes não tinha. Fechou? Mais boa. Ao fazer isso, apareceu 90. Então, se eu fecho aqui, deu tudo certo. Porque o que eu estou mostrando? Que agora tem um triângulo grandão, nesse triângulo grandão eu tenho 60 e ele aponta lá na frente para um cateto oposto e ele aponta aqui embaixo todinho para um cateto adjacente. Então é isso que a gente vai fazer. Só que pagamos outro preço. Esse outro lado aqui apareceu que não tinha antes. Esse Y. E aí vamos ver o que dá para fazer. Então eu vou tentar descobrir o X aqui de dentro, a partir dessa nóia toda aí, dessa conta. Só que eu vou precisar de algumas informações novas, porque do jeito que está aqui nunca vai dar certo. E aí, quando eu tiver tipos de questões como essa, eu vou precisar ter uma terceira informação. É mais ou menos assim. Como eu tirei o ângulo, eu tirei uma informação, o exercício só resolve se eu te der outra. Porque eu não posso só tirar uma informação. Então quando você tiver questões que não tem um ângulo de 90 graus, é comum que você tenha outro lado. E eu botei um lado qualquer aí, um 14, para ver como é que a coisa vai funcionar. Certinho? Então agora vamos brincar aqui um pouco. Como é que eu descobriria o H para começo de conversa? Veja aí, por toda essa estrutura, como é que eu acharia esse H? Aqui está suave, né? Porque, ó, se eu esqueço essa parte aqui de dentro e olho só essa figurinha, pelo bizuzinho ali fica bem rápido, né? Não pode ser 7 porque a gente tem que brincar com o cateto oposto. Mas vai ser algo um pouco mais fácil de se fazer sem o bizu, porque o bizu tem que olhar o 30, tá bom? E aqui é 60, só por causa disso. Mas se eu esqueço esse cara aqui, o H é o cateto oposto e o 14 é a hipotenusa. Então usando o cateto oposto e hipotenusa, tem o seno. Então o seno de 60 graus é H sobre 14. Boa? Aí eu vou lá na tabela e lembro que o seno de 60 é... Opa! Caio de 3 sobre 2. E isso tem que ser H sobre 14. Vou dar uma simplificada rápida aqui, né? Só pra facilitar a nossa vida. Então 14 dividido por 2 vai dar 7. Aí eu passo 7 multiplicando. Então 7 com raiz de 3. E do outro lado sobra só o H, né? Eu cortei o 2. Então esse cara tem que ser o Hzinho. Pronto. Então pra achar o H foi só esquecer que tinha uma parte aí dentro. Mas eu não quero ele. Eu quero o X. Tá aqui. Bem, pra eu achar esse X ainda não tá dando muito certo. Então agora, além de descobrir o H, eu vou achar o Y. E vou seguir o mesmo formato. Então a ideia agora vai ficar um pouco mais fácil do que antes, né? Vou tirar aqui de novo porque só o H não deu certo. E vou achar esse pedaço inteiro. Então a gente já viu que isso aqui tudo, ó. Isso tudo vale 10 mais Y. E ele é o cateto adjacente com esta hipotenusa. Então agora eu vou usar o cosseno. O cosseno de 60 graus é 10 mais Y sobre 14. Aí de novo eu vou lá na tabelinha. O cosseno de 60 é 1,5. 10 mais Y sobre 14. Aí a gente vai fazer aquela multiplicação cruzada. Ixi, esse valor não vai dar certo, né? Deixa eu botar um maior aqui. 18. 18 dá certo. Então aqui 18, só fazer uma correção rápida. 18. 18 também não. 22 dá certo. Senão fica pequenininho e dá um probleminha aqui. 22, aqui vai dar 11. Aqui fica 11 raiz de 3, não muda a ideia. E aqui fica 22, né? Então 22, 22. Pronto. Então simplificamos de novo. Vai sobrar o 11 como antes. Cruzou. Então 10 mais Y tem que ser igual a 11 vezes 1, que é 11. Passou para o outro lado. O seu Y tem que ser igual a 1. Agora sim. Agora eu consigo terminar a questão. Porque para descobrir o X, eu tenho um triângulo retângulo em que o H virou 11 raiz de 3 e o Y virou 1. Então para achar esse Xzinho, eu faço Pitágoras, né? Cateto e hipotenusa. Então a conta fecharia em que esse X que eu estou procurando é 1 ao quadrado mais 11 raiz de 3 ao quadrado. E aí eu não vou fazer mais não, tá bom? Porque é só fazer um monte de conta ali até o final, mas isso aí mostra como que o treco fica um pouco mais difícil quando você não tem altura. tem que criar altura, fazer um monte de conta ali dentro para ver o que acontece. Acaba que ao invés de achar uma única letra, a gente precisou descobrir duas antes para achar a terceira, né? Então esse método funciona sempre, mas dá trabalho. Tá legal? Então para tentar diminuir um pouco desse trabalho, eu posso apagar aqui? A gente tem uma formulazinha que faz esse treco aí ser resolvido um pouco mais rápido. A coisa ruim é que vocês vão ter que decorar uma fórmula. Mais uma fórmula. A gente vai ter um monte aqui até o final do curso. As fórmulas, elas mais atrapalham do que ajudam. Se você tiver boa memória, acaba que você tem uma vantagem. Nesse caso, a gente tem a lei dos cossenos. Que ela fala mais ou menos o seguinte para a gente, ó. Se você estiver numa situação como aquela, que o exercício coloca, então digamos que aqui eu tenho um ladinho A, um ladinho B e um ladinho C. Os três lados da figura. E que dentro dele você tem um ângulo qualquer. Um ângulo alfa. O que eu vou prestar atenção? Que o alfa, que é o único ângulo que eu tenho, ele está apontado para um lado oposto. Para um certo A. Essa relação tem que ser muito percebida. Porque o A é quem eu vou descobrir. Eu sempre descubro aquele que está oposto ao ângulo. Tá bom? Então a lei dos cossenos fala, esse carinha, ao quadrado, é os outros dois ao quadrado. Então, B quadrado mais C quadrado. que é um Pitágoras. Que é um Pitágoras, né? De certa forma, um Pitágoras. Só que a fórmula vai ter um fator de correção que a gente chama 2BC multiplicado pelo cosseno do ângulo. Por isso que a fórmula é lei dos cossenos. Porque ela tem um cosseno ali envolvido. E vale lembrar de novo que o único ângulo que eu tenho, ele fica de um lado e o seu oposto fica do outro. Então eu não vou misturar o B com o alfa ou o C com o alfa. É sempre quem eu quero isolado, do outro lado todo mundo e o ângulo que eu estou colocando. Então aqui eu tenho o ângulo oposto ao lado que eu quero. Então essa fórmula bonitinha aí é o que a gente chama de lei dos cossenos. Então, para usar, eu não preciso ter o ângulo de 90 graus mais. A gente pode calcular em qualquer triângulo que eu quiser. Só para a gente aplicar no nosso exercício, como é que ficaria lá naquele exemplo, né? Voltando aqui ao exemplo que a gente estava fazendo. Ó, aqui nós tínhamos o X para descobrir e ele está oposto aos 60 graus. Então aqui eu tenho a relação que eu quero. O X e o seu oposto. E os outros dois lados valem 10 e 22. Então por aquela formulazinha, o X lá, ao quadrado, ele vai ter que ser... Aí você começa a troca de valor. No lugar do B ali é o 10, né? Tanto faz, 10 ou 22, eu vou botar o 10. No lugar do C, aí eu tenho o 22. Aí duas vezes o 10 e o 22, multiplicados pelo cosseno de 60 graus. Agora é conta, mas vai ser uma conta um pouco menor. Isso é 100... 22 dá quanto? Deixa eu ver. 20 com 44? É isso, é? 440... Não sei quanto. 464, é? 4, 4, 4, 4, 4... 484. Então 484. E aqui cuidado, tá galera? Porque tem um sinal aqui que a gente pode acabar esquecendo. Eu tenho vezes, vezes, vezes e o menos. Na ordem, o menos é a última coisa que eu faço. Então vou deixar ele aqui, ó. Menos. E aí vou resolver toda essa multiplicação. Legal? Mas antes aqui apareceu um cosseno de 60. E o cosseno de 60 lá pela tabelinha é 1 sobre 2. Então agora vamos multiplicar tudo. 2 vezes 10, vezes 22, dá 440. 440 vezes 1, 440. Divididos por 2, 220. Então menos 220. E agora sim eu vou fazer o sinal negativo. Então 100 com 484 é 584. Que menos 320, vai dar 364, né? Pronto. Então o x que a gente está procurando, eu não sei quanto dá essa raiz, mas vai ser a raiz de 364. Então a fórmula deixa a nossa conta bem menor do que aquela, né? Porém você tem que lembrar pra poder dar certo. Tá bom? Então fica aí as duas formas da gente resolver. A primeira pelo braço, usando só trigonometria. E um pouquinho de Pitágoras. E a segunda quando a gente tem a lei dos cossenos. Boa? Deixa eu dar um tempinho aí pra vocês assimilarem tudo. E vamos ver quais foram as dúvidas que apareceram aí primeiro, né? Onde pegou mais? Vocês estão mentindo. Não é possível. Não é possível. É? Eu acho que o mais difícil foi aquele primeiro exemplo que você fez. Foi bem bagunçado. Eu entendi mais. O do braçal, é? É, mas só um ideal. Vai ser sempre... Sempre o tipo de 1,10 tem que ter um 62,30, né? Ou 45, né? Mas se for outro, não... É, porque tem... Não, se for outro, ele tem que te falar o valor do cosseno. Sacou? Os que você... O que vai cair na prova, que é o que tem caído na prova da ESA, é com 30,45,60. 30,45,60. São os ângulos da tabela, né? Então, são os que mais caem. Mas aqui, por exemplo, dá pra pegar ângulos grandões quando a gente usar trigonometria na bola. Porque na bola, aí tem 120, 150, aí esses vão aparecer também. Como esse aqui, né? Esse aqui, se eu não desse o 60, ele pode aparecer pegando um ângulo aqui dentro. 120. E a lei dos senos, ou dos cossenos, vai funcionar do mesmo jeito. Porque eu tenho um cara pra descobrir o ângulo e os outros dois. Isso se aplica da mesma forma. Só que precisaria conhecer o de 120. Que é o de 60. É a mesma coisa do de 60. Mas vai ter que lembrar esse um detalhe a mais, sacou? Você vai ter que lembrar 30,45,60 e todas as variantes dele. 120, 150, 135. Que troca o sinal, exatamente. Vai ter inversão do sinal. Vai vir coisas positivas e negativas aí no mês da conta. Não. A gente vai precisar de umas quatro aulas pra poder mexer no ciclo inteiro. Demora pra caramba. Muito conteúdo, né? Cadê? Não, aqui era pra... Depois eu respondo o Vitor aqui, que ele perguntou também de lei dos senos. Então tem que falar outras coisinhas a mais. Só voltando aqui, né? No que a gente falou inicialmente, antes de eu apagar as coisas. Se liga. Quando a gente perdeu o ângulo, tivemos que ganhar outra informação. Isso é sempre, tá? Sempre. Você, pra resolver questões de triângulos, você quase sempre vai precisar ter três informações. E aqui pode ser qualquer coisa pra dar certo. Você pode ter três lados. Você pode ter três ângulos. Você pode ter, sei lá, dois lados e um ângulo. Mas o importante é que você tenha sempre três informações. Se eu tiver, por exemplo, um lado e um ângulo, eu não vou conseguir fazer quase nada. Porque eu não vou ter uma relação pra ser montada, tá bom? Então é bem fácil lembrar. O tri é de três, né? Então no triângulo procure três coisas. Seja dois ângulos, um lado. Um ângulo, dois lados. Enfim, qualquer coisa pra poder dar certo. Então perdeu o 90, você vai ganhar outra coisa. Essa outra coisa? Aqui foi altura e a altura me voltou o 90. Aí deu certo. E aí o preço que eu tive que pagar é descobrir mais coisas que antes eu não tinha. Normalmente é assim. Tá bom? Só pra vocês se ligarem nas resoluções de outros exercícios aí que a gente for fazer. Então, ó. Só pra vocês brincarem um pouquinho aí, né? Dentro dessa pegada aí de questões desse naipe, vamos pegar um exemplo 3 aqui, né? Esse é o 3. Aqui é o 2. Digamos que eu pegue agora um outro conjunto de informações, né? Algo mais ou menos assim, ó. Aqui eu falo pra você que é 60. E lá em cima, por exemplo, vale, não sei. Deixa eu inverter aqui. Isso tá... 75. Por exemplo. E que aqui é X e aqui é 10. Como é que você descobriria neste caso aí, Ivan? O que você não tem, que é a primeira coisa a notar? O que você não tem nesse exercício é o 90 graus. Mesma coisa antes. Não tem. Então perdemos o 90. Aí o que ele fez? Ah, já que eu não te dei o 90, eu vou te dar o outro. Então esse aqui é 75. Então eu tenho que te falar. Porque se eu coloco só isso daqui, você não sabe o que fazer. Então por isso que a gente falou. Tira uma informação e entra outra. Então aqui eu te dei o 75. Então como resolver a partir desse tipo de questão? E a gente já viu como é que monta, né? Beleza. Já que eu perdi o 90, a ideia central vai ao ponto mais alto. Desenho aqui uma retinha. Criou 90 graus. Então com isso, ganhei o H. Até aí tudo certo? Aí ganhei outra coisa também, né? Porque se precisar de alguma forma aqui, eu vou ter que ter um ladinho que antes não tinha. Do outro lado também. Mas esses aqui eu não vou botar letra, tá? Pelo seguinte motivo. Não tinha nada antes. Então nem vou mexer com ele. O importante são só esses dois. Então são os caras que eu vou trabalhar. O que você consegue agora resolver a partir dessa divisão que apareceu aí, ó? Vamos brincar com os ângulos. Quando eu coloquei a altura, apareceu 30, 90. Quem é lá em cima? Desculpa. 60 e 90. Então lá em cima é 30. E aí, ó, a sua figura ficou aquela do bisu. Eu tenho um ângulo de 30 graus e a hipotenusa é 10. Então de cabeça aí, quem seria o cateto oposto? Naquela figurinha do 30, 60 e 90. Seria 5. Só lembrando, a hipotenusa com o ângulo de 30 é sempre o dobro do cateto oposto. E quem seria o H? Seria esse oposto com a raiz de 3 na frente. Então o H é 5 raiz de 3. Vamos botar lá. Se eu tenho um triângulo com o ângulo de 30, como é aquele ali, né? O de 90 e o de 60, quando eu olho o cateto oposto, a hipotenusa é o dobro. Boa? Então aqui, ó, eu olhei para o 30. Se a hipotenusa é 10, o oposto é a metade, tem que ser 5. E o outro é esse oposto com a raiz de 3 na frente. Então como o oposto é 5, ele vai ser 5 raiz de 3. Acabou. Mas eu não queria o H, né? Eu queria o X. E como é que eu chego lá no X? Vamos continuar a brincadeira. Aqui está o H que surgiu. Quanto sobra aqui? Se tudo era 75, né? E ficou 30 de um lado, sobrou 45 do outro. Legal. Agora 45 com 90 dá 135. Que para completar, é o outro 45. Então como é que eu vou achar o X aí, que é o que você está querendo desde o começo? Ó, quando eu pego o 45 aqui e olho para o H, o H é o quê? É o oposto. E o X? Nesse caso é a hipotenusa pelo 90 graus ali embaixo. Então isso daqui está funcionando como hipotenusa e esse cara como cateto oposto. Qual a relação que eu uso? Cateto oposto com hipotenusa? Seno. Então seno de 45 é o H sobre X. Aí eu saio trocando o valor. Seno de 45 raiz de 2 sobre 2. O H que surgiu ali para a gente. 5 raiz de 3. E o X é quem eu quero. Aí eu cruzo tudo. Então X com raiz de 2. Vai ser X raiz de 2. 2 vezes 5, 10. E a raiz fica. Agora essa que está multiplicando, eu passo dividindo. Então a minha resposta, não do gabarito, porque no gabarito não viria assim, seria 10 raiz de 3 sobre raiz de 2. Para gabarito, aí eu vou ter que racionalizar. Então multiplica e divide pela raiz de baixo. Então aqui a gente chamou de racionalização. Agora eu multiplico tudo. Raiz de 2 com raiz de 2. Da raiz de 4. Que volta a ser 2. Então aqui embaixo é 2. Lá em cima eu só posso multiplicar as raízes. Então 3 com 2 dá 6. Então agora cortando, né? 10 dividido por 2 eu tenho a resposta da questão. Seria 5 raiz de 6 centímetros. Então deu certo. Deu certo. Só que diferente do caso anterior, a gente não precisou de Pitágoras, né? Então nessa informação aqui, eu tirei um lado, mas eu tirei dois ângulos. Quando eu tirei dois ângulos, o Pitágoras não foi mais necessário. A gente só precisou fazer trigonometria. Você falou que daria com três ângulos. Ah, com três ângulos é o melhor de todos. Porque você tem todas as informações que você precisa. Vou te mostrar aqui numa aplicação do que eu vou falar agora. E fica bem fácil. Ó, a outra forma de fazer esse exercício é assim como existe uma lei para os cossenos, tem uma para os senos. E ó, ali, para usar os cossenos, eu utilizei os três lados. Massa? Para usar os senos, eu não preciso dos três lados. Eu só preciso de dois. Então se eu tiver aqui um A e um B, já vai dar certo. Só que lembra aquela troca que a gente faz, né? Se eu estou tirando um lado, o que eu vou ter que te dar? Um ângulo. Então nesse caso eu vou te dar um ângulo. Então se aqui eu tinha um ângulo inicial, agora eu vou te dar outro. Então para a lei dos senos, eu preciso ter dois lados, dois ângulos. Para a lei dos cossenos, eu vou te dar três lados e um ângulo. Vai ter três números, né? Dois números e um ângulo. E aqui vai ter três números também. E a lei dos senos fala para nós que eu vou comparar o ângulo com o seu oposto. O ângulo com o seu oposto. Então o A está com o alfa. Então eu vou escrever A sobre... Lembra que é seno, hein? Seno alfa. E o B sobre seno beta. É uma fórmula bem mais fácil do que a de antes. Você só precisa comparar esses dois casos. Então esquecendo isso aqui e voltando lá para o nosso exemplo, para fazer agora por essa fórmula, vou tirar ali algumas coisas, vou reescrever só para ficar mais fácil de ver, tá bom? Porque a minha figura inicial ali estava assim, ó. A gente riscou ela inteira, mas era 75, 60, 10 e X. Então o X conversa com quem? Sem erro, né? O X conversa com 60. Só que agora a outra medida que eu tenho não é a do 75. É a do 10. Então o 10 vai ter que conversar com o cara daqui de baixo. Que vale 45. Nem precisava te falar. Porque 60 com 75 dá 135. Para completar o 180, 45 graus. Então o que a fórmula fala para mim? Que o X está para o seno de 60, assim como o 10 está para o seno de 45. Eu vou fazer com a fração para a gente começar a ver as continhas, tá bom? Então, ó, seno de 60 raiz de 3 sobre 2. Seno de 45 raiz de 2 sobre 2. Aí aqui ficou bem complicado. É fração em cima de fração. Então para esse caso eu vou fazer um cancelamento para ficar mais fácil. Deixo aqui. Então como eu cortei, fica X com raiz de 3. 10 com raiz de 2. Ficou mais tranquilo. Porque eu vou pegar a raiz de 3 e passar multiplicando. Então o X que eu estou querendo é o 10 vezes a raiz de 3 dividido pela raiz de 2. Que é a mesma resposta que a gente já havia encontrado. Tá bom? Então tanto faz você usar a trigonometria ou utilizar a lei dos senos. As duas contas vão dar certo. Aí cabe aí vocês verem o que dá menos trabalho de lembrar na hora da prova. Se é a lei ou se é o raciocínio. E aí agora sim, respondendo o Vitor, porque o Vitor pergunta para a gente assim, ó. Quando que eu uso a lei dos cossenos e quando eu uso a lei dos senos? O que diferencia uma da outra. E aí, Vitor, o que diferencia são as informações, tá? Eu só posso usar o seno se eu tiver dois ângulos. Porque eu preciso calcular dois senos. E eu só posso usar o cosseno se eu tiver os três lados. Porque eu preciso substituir o A, B e C. Então a informação do exercício é que vai te indicar se é seno ou se é cosseno. Tá bom? Dois ângulos seno, um ângulo cosseno. É por aí que a coisa funciona. Massa, galera! Segurem aí esse rojão para a gente começar a fazer a lista. Alícia, tá um pouco difícil, tá? Só hoje? Os outros dias não estavam, não. Hoje tá. Hoje tá difícil. A gente vai ter um trabalhinho aqui. Mas vai dar certo. Tenham fé. A gente vai ter um trabalhinho aqui. 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 Tem que ter um trabalhinho aqui. Eu prefiro não estar aqui. Tá mudado. Não, é muito chato. Tá vendo aí? Não, não. A gente vai ter um trabalhinho aqui. Tá? Veja aí o que vai sair de bom. A questão lá da SPSEX. Nada. A 4 não tá, não. O difícil é a 3. A 4? A 3 é de rachar. Mas a 4... A 4 a gente dá um jeitinho. Isso, Vitor. É exatamente isso. Quando a gente fala dois ângulos, é porque você precisa conhecer o valor dos dois ângulos para descobrir um lado. Se eu olhar aqui, por exemplo, eu não tenho, entre aspas, dois lados. Eu só tenho um, né? É o 10. O outro é quem eu quero descobrir. Mas os ângulos eu tenho que saber. Então, para os senos, eu preciso de dois ângulos e um lado. Com isso, eu descubro o outro. Três informações para um triângulo. Essa é a lógica. Já no cosseno, é o contrário, né? Você precisa de dois lados e um ângulo para descobrir o outro. Então, pega por essa parada aí. Tá massa, né? Vamos lá e vamos ver se a gente consegue fazer essa questão aí. Depois tu vai montando, só com três anos. Ah, a moto... Não, aqui já dá, né? É porque se você tem três anos, você tem dois. Então, se eu te dou três ângulos, como uma pegada dessa, você usa uma lei dos senos e descobre o outro cara. Ou usa uma lei dos cossenos e descobre o outro ângulo, o lado. Só com três anos não daria, né? Então, aí você teria que fazer uma combinação das fórmulas. Com três ângulos. É, mas dá, dá sim. Funcionaria. Mas vamos lá, ó. Questãozinha fala assim. Imagine que você tem um triângulo ABC que mede 4, 4 e 6. Então, o que eu já consigo rápido aí? É um triângulo isósceles. Os lados medem 4 centímetros, 4 centímetros e 6 centímetros. Então, ele colocou aqui dois lados iguais. Então, ele está falando que esse triângulo é um triângulo isósceles. Porreta? Massa. Uma vez que o seu triângulo é isósceles, então você pode imaginar alguma coisa assim. Por exemplo, ele pegou um desenhinho com essa carinha aqui. Opa, aqui não, porque o 4 é menor do que o 6, né? Aumentar aqui a ideia. Algo mais ou menos assim. Então, está aqui a sua figura. Lado 4, lado 4, lado 6. É isso aí. Temos os três lados. Essa informação é boa. Aí, depois, o que ele fez? Ó, aqui é o AB, como ele chama, né? AB, AC e o BC. E aí, ele pegou e criou um negócio chamado mediana. O que a mediana faz? A gente viu na aula passada. Do lado e do meio. Média, né? Então, divide ao meio. Meio. Então, a mediana é do lado AB. Então, ele chegou aqui no lado AB, pegou a metadinha dele e fechou. Está lá. Então, se é mediana, o 4 quebrou em duas partes. Então, ficou 2 em cima, 2 embaixo. Agora que ele fez isso, ele está falando para a gente. Quem é o X? Quem é esse cara vermelho que apareceu aí? A mediana de AB. Então, quebrou, deu 2. E ele quer encontrar esse X. Então, deu problema, né? Primeiro passo, eu não tenho 90 graus. Isso aí a gente já consegue ver rapidinho. E agora, se eu for olhar as leis, as duas vão dar errado. Porque, para usar a lei dos cossenos, eu tenho que ter um ângulo. E para usar a lei dos senos, eu vou ter que ter dois ângulos. Só se for da linha média dos lados iguais. Então, a gente poderia fazer primeiro assim, né? Porque a gente descobriria alguma coisa. Descobriria. Vamos usar esse fator. Então, só lembra, aqui não é, tá? Essa mediana não é igual àquela. Se fosse equilátero, sim. E todas as medianas valem a mesma coisa. Três lados iguais. Com dois, não. Mas a ideia tá boa. Então, ó. Como aqui tá muito ruim, do jeito que tá, eu vou tentar usar as informações que eu tinha inicialmente. Então, vamos esquecer essa figura aqui rapidão. Deixa ela quieta. E vamos começar esse exercício olhando para o isósceles. Então, só o isósceles, ele fala que eu tenho uma figura de dois lados iguais. Então, tá aqui. O 4 e o 4 com o 6. E aí, a gente já viu. Poxa, em figuras em que eu não tenho nada, a estratégia é colocar alguma coisa. E pelo que a gente já aprendeu a fazer, a gente coloca a altura. E aí, olha que maneiro. Quando você tem um triângulo isósceles, guarda aí que essas coisas são bem úteis para a prova, hein? A altura também é mediana. Também é mediatriz, também é bissetriz, é tudo. Então, o que eu estou dizendo com isso? Que quando eu desenhei a altura, eu não ganhei só o 90 graus. Eu também peguei o lado de baixo e quebrei ao meio. Então, ficou 3 de um lado e 3 do outro. Então, isso aí você ganhou. Não tem muito na figura inicial, né? Mas você acabou ganhando isso aí. Então, deixa quietinho, só para a gente não fazer conta à toa. O isósceles me trouxe aquilo. A outra coisa que você sabe no exercício é que você quer o valor de x, né? Então, se eu quero o valor de x, vamos olhar um triângulo que tem a ele para ver o que pode fazer. E eu vou pegar esse triângulo de baixo aqui. O triângulo de baixo tem o 6. Aí, ele liga aqui em cima. Dá 2. E aí, ele fecha e tem o x, né? Essa é a figurinha inicial. As letrinhas aqui, ele fala que aqui tem um m, né? Então, as letrinhas aqui é o a, b e c. E na outra figurinha, eu tenho o b, o m e o c. Até aqui, está tranquilo? Só na divisão e tudo mais? Eu preciso, de alguma forma, conectar esse triângulo com esse. Semelhança é uma boa. Mas qual é o problema? Os ângulos são diferentes. Porque esse daqui tem dois lados iguais e esse já não tem. Então, já não vai dar para fazer semelhança. Mas isso me dá uma ideia boa. Para calcular a semelhança, o que eu tenho que caçar? Antes de ver a semelhança. Ângulos iguais. Então, eu vou pegar nessa figurinha e vou ver onde os ângulos estão. Tudo bem? Se eu pegar esse ângulo aqui, que eu não sei qual é, ele aparece aqui embaixo. Concorda? Pronto. Com isso aí, eu já resolvi o meu exercício. Porque olha o que ficou agora nessa figurinha. É uma figurinha em que apareceu um x que eu quero e eu tenho os outros dois lados. Qual fórmula que eu posso usar? A do cosseno. A do cosseno. Então, a fórmula do cosseno fala, você quer achar o x? Então, beleza. O x ao quadrado vai ser 2 ao quadrado, os que sobram, né? Mais o 6. 2 vezes 2 vezes 6. E agora a dança, né? Porque eu preciso saber o cosseno desse ângulo aí. Vamos chamar ele de qualquer coisa aqui. Alfa, teta, né? Caramba, eu preciso achar o cosseno de teta, porque assim ele eu não resolvo a questão. Mas tem problema não. Volta um pouquinho. O que que eu tenho aqui nesse triângulo? Eu tenho teta e tenho 90 graus. O que que é o 4 desse triângulo? Como tá lá na frente, ele é a hipotenusa. E o 3? O que que eu calculo com cateto adjacente e hipotenusa? Ups, justamente o cosseno, né? Então, o cosseno desse ângulo aqui, ele é o 3 dividido pelo 4. Ah, então beleza. Então, agora acabou o exercício. O x que eu quero é 4 mais 36 menos... Vamos lá pra gente não perder a continha, né? 2, 2 com 6 dá 24. Dividido por 4 dá 6. 3 vezes 3, 18. Boa. Então, aqui vai dar 40 menos 18, 22. Então, o x que a gente tá procurando é raiz quadrada de 22. Não tinha medida, né? Tinha centímetros. Prontinho. Então, foi isso aí que a ESPCEX pediu dos meninos lá na prova de 2021. O gabarito aí seria a letra E. Massa. Então, seria uma questão difícil pra ESA. Com certeza seria uma questão difícil. Mas aí mostra já as ideias, né? De como que a gente vai usar essa fórmula. Então, procurar o ângulo é importante pra gente usar a fórmula. E pra caçar esse ângulo, normalmente a gente só vai desenhá-lo mesmo se ele não aparecer. Porque só foi colocar ele ali que as informações surgiram. No começo eu não tinha nada. Colocando o ângulozinho ali, o treco deu certo. Não, essa daqui eu tracei ao meio porque o exercício mandou. O exercício é desse jeito. Aqui é que eu fui ver o que dava pra tirar. Assim? Não, pode, pode sim. Vai dar o terceiro? Com certeza. Não tem dois, né? Tem que ter os três. Tem que ter os três. Sem usar a lei dos cossenos, no caso. Daria, daria. Aí seria naquela jogada. Eu teria que pegar essa figurinha, quebrar aqui. Botar o H, botar o Y. E fazer toda aquela ponta. Né? Então, usaria o cosseno. Começaria aqui, ah, cosseno do ângulo é o Y sobre 2. Aí o cosseno é 3 quartos, que a gente tinha achado, né? E aí você começa a desenvolver a ponta, né? Ia dar um trabalhão. Então, o Y aqui é 3 meios. Aí descubra o H, faz hipotenusa e termina o exercício. Então, a lei dos cossenos, ela te dá tudo mais mastigadinho. Melhor por ela. E aí, mais alguma perguntinha nisso daí, velho? Não? Então, tentei a 1. Vou dar um tempinho aí pra vocês. São 8 e... 8, ó. 7 e 50? 10 minutos. Acho que 10 minutos dá pra brincar aí. Prova recentíssima da Unicamp, hein? Vamos ver. Manda. Manda. Mais uma. Tem mais alguém sem? A 1. Pode ficar 1. Ah, tá. Perdão. Pode ficar 1. 10 minutos. É a 2. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 3. Tchau. 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 Chorou aí? Tchau. O alfa não tem o 90 graus para ajudá-lo, então o cateto postulipotenusa já era do alfa, porque não tem cateto mesmo, né? Daí você tem duas formas de resolver, né? Como você já achou esse... Então, do cosseno, né? O cosseno resolve, porque o x é 8, resolve, né? E a outra forma é você olhar esse ângulo aqui da ponta. Porque, pela lei dos senos, você teria o 5 e o x, que é 8. E esse você sabe do seno, porque ele está num triângulo grandão, então o seno dele é 6 sobre 10. Desse aqui, ó. Sobre 10. Então, x para o seno alfa, 5 para o seno de b. Então, você pode usar as duas fórmulas, né? Só ver o que você acha mais fácil. Vamos lá, galera, que essa questão é bem difícil. O passo inicial dela é o mais complicado, né? Você olha essa questão e não sabe o que fazer, não sabe, simplesmente não sabe o que fazer. Ele te deu um 6, cortou pelo 5 e te deu uma única informação, que esse cm é mediana. Então, se esse cara é mediana, qual é o seno do ângulo aqui de baixo? E aí, quando a gente tenta usar as nossas ideias, dá tudo errado, né? Você não consegue. Você cria altura, não adianta nada. Você vai tentar a lei dos senos e cossenos, não adianta nada, porque você não tem a medida dos ângulos. Então, como sair desse exercício, tá bom? Então, nesse caso específico, aqui eu vou botar uma observação importante pra caramba, que cai muito em prova, tá? Isso aqui é questão de prova mesmo. Decorem aí, de alguma forma. A gente acha que já fez uma questão sobre isso na nossa primeira aula, quando fizemos um exercício da ESA, inclusive. A SPSEX cobra muito, mas na ESA já caiu na última prova. Que é o seguinte, ó. Quando você pega esse triângulo aqui, ele tem 90 graus. Confere? Então, quem é que tá aqui embaixo? É a hipotenusa. É verdade. Então, se liga nessa ideia aí, ó. Quando você tiver um triângulo retângulo, que é esse caso, em que a hipotenusa é dividida ao meio, dividiu ao meio, que é o que tá acontecendo aqui, né? Que a mediana divide ela ao meio. Então, quando você divide a hipotenusa ao meio, os três lados são iguais. Tá bom? Então, o que a gente ganha aqui é que a mediana é igual à metade da hipotenusa. O que que isso quer dizer? Volta lá no meu exercício que agora vai dar certo. A hipotenusa aqui tá aqui embaixo. É esse tamanhão todo. Aí, o que que a gente viu? A hipotenusa foi dividida ao meio. Só um segundinho, tá? Se ela é metade da hipotenusa, olha só. A mediana é cinco. Então, quanto vale esse tamanhão? Dez. Ele vale o dobro, porque a mediana tem que ser a metade. Então, se ele foi dividido ao meio, vai ficar cinco pra um lado, cinco pro outro e o cinco lá de cima. Manda. A mediana da hipotenusa vai sempre cortar o 90 graus ao meio? Não o 90 graus, só o lado. O 90 graus não corta ao meio. O 90 graus não corta ao meio. Não corta ao meio. Só se for de ser três. Aqui é a mediana mesmo. Cortou só o lado. Então, se eu corto o lado ao meio, ele vai ser igual ao valor da mediana. Então, a gente ganhou o ladinho que tava faltando, galera. Porque agora, com esse lado, a gente sabe fazer as contas. Sempre. Isso nunca muda. Isso nunca muda. Viu que a mediana cortou a hipotenusa? Acabou. Então, metade da hipotenusa vale a mediana. Tá bom? Não é um exercício tão fácil no primeiro momento. Hoje ainda a gente vai ver por que isso aqui é verdade. Vai ficar mais claro. Mas legal. Uma vez que a gente tem essa observação aqui... Boa. Agora o meu exercício vai ficar um pouquinho mais fácil. Tá bom? Porque olha o que nós temos, então. Com aquele cinco que apareceu ali do nada. Ele é quase como essa questão aqui. Alguém que foi dividido ao meio. E você tem uma outra informação. Então, eu vou só colar aquele desenho aqui. Com o que a gente já sabe. Primeiro, eu tenho uma figura grandona. Que tem lados seis e dez. O que eu posso dizer com isso? Se eu tenho uma figura grande, a maior. Que tem um lado seis e outro dez. Quem é que está faltando? Ele é um triângulo três, quatro, cinco. Se você não lembra, então digamos que isso aqui seja um cateto. Que eu não sei quanto é. Então, pelo teorema de Pitágoras. 6 ao quadrado mais C ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. Tá bom? Então, 36 mais C ao quadrado vale 100. Passei para o outro lado. 100 menos 36 dá 64. Então, quando eu tirar a raiz, a raiz quadrada de 64 é igual a 8. Então, você tem aqui um ladinho que vale 8. E aí, não é isso que eu quero, né? Mas você ganhou. Só pelo fato de ter o 10 aqui, você acabou ganhando aquele 8. Porque quem eu quero é o alfa aqui mesmo. Então, o alfa, ele está aqui num triângulozinho menor, né? Vamos pegar. Está algo mais ou menos assim. Em que aqui é 5, 5, alfa. E esse cara é 8. Então, o que dá para fazer aí? Cossenos. Não deixa de ser. Só que aí tem um problema. A gente pode acabar se enrolando. Se eu usar desse jeito aí, da forma que ele está desenhado, vale a lei dos cossenos. Por quê? Porque eu tenho um ângulo e os três lados. Vocês estão certinhos. Nem tem problema no formato. O formato não importa. O importante é ter essa configuração. Um ângulo. Um ângulo é realmente a lei dos cossenos. Vai dar certo. Só que o exercício não quer o cosseno, né? Ele quer o seno. Então, se eu fizer a lei dos cossenos, eu vou ter que depois fazer outra conta para descobrir o seno. Então, vamos tentar fazer direto. Eu não quero usar a lei dos cossenos. Eu vou tentar usar a lei dos senos. Não porque eu queira direto, mas porque a questão está pedindo um seno. Então, eu vou tentar usar, né? Só que para usar a lei dos senos, eu preciso de quantos ângulos? Então, eu vou ter que botar mais um na jogada que eu não tenho. Eu vou botar esse daqui. Sei lá. Então, como é que ficaria montada a lei dos senos agora? Só a lei dos senos. O 5 está para esse cara que apareceu e o 8 está para o outro. Então, tá bom. Vamos colocar lá. O 5 está para o seno de alfa, assim como o 8. Eu troquei, né? Aqui que é o alfa e aqui é o teto. Então, ó. Eu quero descobrir esse cara. Quem está faltando para descobrir esse cara? Está faltando achar essa pessoa aqui, né? Então, vamos onde ele está lá na figurinha lá em cima. Ele está aqui. E aí, quando eu olho para o teto, olha que legal que as coisas funcionam. Aqui, apontado para ele, é o cateto oposto, porque tem 90 graus. E o 10 é hipotenusa. Então, quem é esse seno aqui que eu estou precisando? Ele é cateto oposto, que é o 6, dividido pela hipotenusa, que é o 10. Então, isso aqui é 6 sobre 10. É igual a 8 sobre o seno de alfa. Aí sim. Agora eu consigo fazer a conta. Então, vou multiplicar cruzado. Então, só cuidado, hein? Eu até dividi em vermelho para a gente não se perder. É o de cima com o de baixo, né? No cruzado. Então, é 5 seno de alfa. 5 seno de alfa. E do outro lado é 8 vezes 6 sobre 10. É todo mundo junto. Tá bom? Então, agora fazendo continha, 8 vezes 6 dá 48, divididos por 10. Dá 4,8. Então, esse seno de alfa é 4,8. E o 5 que está multiplicando, passa dividindo. Então, seria 4,8 dividido por 5. É verdade. Só que não tem isso daí na sua continha, né? Por quê? Porque ele não dividiu o 48 pelo 10. Então, como a gente quer a resposta dele, não a nossa, eu vou deixar aqui assim. Antes de ser 4,8, era 48 sobre 10. E o 5 que está multiplicando, ele vai lá para baixo. Então, vai ficar 10 vezes 5. Ah, então tá bom. Só para ganhar um espacinho aqui. Então, o seno do ângulo é 48 sobre 50. Aí, quando você dividir isso aqui por 2, vai dar 24 sobre 25. Pronto. Encontramos a resposta do gabarito. Aí dá certo. Então, o seno do ângulo ali que a gente está querendo, né? Que é o seno do alfa, como ele coloca. O seno do alfa é 24 sobre 25. Também é uma questão difícil, tá, galera? Eu estou fazendo essas questões mais complicadas para vocês só para trazer as ideias. Sem essa informação, você não faz. Não faz. Não tem para onde correr. Então, esse passo inicial aqui era muito importante para a resolução do exercício. Fora isso, a coisa não dá muito certo, não. Então, eu mostrei para vocês aí dois detalhes de como usa essas fórmulas, tanto a lei dos senos quanto a lei dos cossenos. E ela mostra que sempre precisa ter um passo mágico aí, né? Uma ideia para poder encontrar um ângulo, um cosseno, um seno. E é disso que vocês vão ter que trabalhar aí nesse tipo de exercício. É bem difícil que aí na sua prova só um calcule direto. Pá! Vai ter uma coisinha a mais aí para você resolver a questão. Diga aí. Se ele não fosse uma mediana, se ele não fosse uma altura, qualquer tipo de informação, se não desse um ângulo, se desse outro plano, se ele não fosse um ângulo, se ele não desse, ele não pode? É, aí aqui, sim, sim. Porque é no triângulo grandão, né? Mas aí, se não fosse a mediana, a gente, vocês viram essa aula com o Macedo, né? Quando é que é seis? E se isso aqui, por exemplo, fosse a altura, aí daria para fazer. Porque você tem relações métricas. Então, sendo 90 lá em cima, vale todas aquelas fórmulas das relações métricas. E se isso aqui não for nem altura nem mediana, a gente está lascado, porque eu não ia descobrir a hipotenusa aqui de baixo nunca. Aí eu teria que te falar quem é. Fica um pouco mais difícil. Mas, sim, esse seno aqui está fixo, esse nunca muda. O desse ângulo aqui, né? O desse nunca muda. Porque lá fora continua sendo seis e aqui continuaria sendo dez. Então, o seno seria assim. Seis sobre dez. O que ia mudar é sempre o de dentro. No caso, na aula, nessa mesma forma, aquele triangulado, 90 graus lá em cima, certo? Certo. Quando a gente repartir, fica 180 lá na mediana. Certo. Aí eu pego, por exemplo, divido por três, que é a quantidade de lá que está dentro do triângulo. Aí fica 60. Aí não vale. Só valeria se esses lados fossem iguais, mas eles são diferentes. É, porque eu peguei e fiz assim. Peguei e dividi por três, aí deu 60. Aí na de cabeça, para completar os 180, eu já... Saquei. O alto foi... É, uma boa saída. Mas aí eu precisaria ter seis e seis, né? Se fosse seis e seis, daria. Porque aí sim, né? Porque eu colocando o outro seis, aí é como se esse ângulo estivesse dividido em três partes, aí arrebenta. O que você falou aí está tudo certo. Aqui acabou... Você chegou nessa mesma resposta? Não. Ah, tá. Eu peguei e cheguei nessa e... Da resposta, achei que tem. Ah, pode crer. Pode crer. Aí depois, quando eu comecei a desenvolver... Entendi. ...priscação de tronco. Então é só se ligar mesmo. Só ver se ele está te dando esse lance de ser três iguais. Isso acontece também algumas vezes em alguns exercícios. Não, sim, sim. É, para volar isso. Tá bom? Triângulo equilátero. Terei que ser um triângulo equilátero. Aí poderia fazer essa ideia toda. Tá bom? Então tem aí várias e várias estratégias, né? Para poder calcular esse tipo de exercício. Tem uma outra que a gente vai aprender depois com a trigonometria, que é, mesmo sem essa parte de baixo, daria para calcular também. Mas se precisa de uma trigonometria maior, hoje a gente pode ir na manha. Na tranquilidade. Oi? Oh, não era para apagar isso aqui, não. Apaguei o errado. Calma aí. Como ele foi dividido ao meio, aí ele fica metade dele? Isso aqui? Aham. Isso. Não, porque isso aqui... Mas pode ser, por exemplo, 70, 30, 70, 20. Eu não sei quanto é. Para dividir ângulo ao meio é bissetriz. A mediana divide o lado, a bissetriz divide o ângulo. Tá bom? Muito legal, galera. Então, ó, como eu já fiz bastante conta para vocês aqui, vou dar uma relaxada aí, né, para vocês ficarem mais suave, porque é conta e multiplica e divide e eleva ao quadrado e tudo mais. Só para a gente começar a encontrar algumas estratégias aqui de encontrar ângulos. porque a dificuldade dos exercícios, muitas vezes, vai ser encontrar esses ângulos, igual a gente procurou aqui. E outra coisa, esses exercícios de triângulo, muitas vezes, vão vir acompanhados de circunferências. Então, eu vou ver com vocês aqui algo que não tem muito a ver com essa lista inicialmente, só para a gente começar a estudar os ângulos na circunferência. Não vamos ter uma aula propriamente de circunferência hoje, isso vai ficar em outro momento. Mas a gente só vai ver como os ângulos se comportam dentro de uma circunferência. Tá bom? E aí é bem suave, vocês vão ver que não é nada muito difícil, não. Ó, primeiramente, circunferência é o contorno da bolinha. O círculo é a pizza, a circunferência é a borda. Essa é a ideia. Então, eu quero saber como é que as coisas vão funcionar em relação à borda. E aí, claro, a gente vai precisar de alguns nomes aqui, rapidinho, né? Quando eu estou no meio da bola e puxo para um ladinho, então, do centro para um ponto qualquer, se chama raio. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que toda circunferência tem um raio. A distância é do centro até um pontinho. Se eu tiver dois raios, né? Então, cruzei isso, então tem um raio colado no outro, então dois raios se transformam em um diâmetro. É isso aí. Só alguns nomezinhos, né? Aí, outro nome que não cai na prova de vocês, pode ficar tranquilo, só para a gente diferenciar. Se eu pego esse pontinho aqui, pega outro, se eu pego esse ponto A e vou até ali no ponto B, ligando do A para o B, não é um diâmetro. É menorzinho, né? Porque não é um raio. Então, a gente vai dar um nome de corda. Então, essa ligação do A até o B, eu vou chamar de corda. E essa ligação está indo em linha reta. Então, ela fica com uma barrinha na parte de cima. Agora, se eu for na curva, eu também estou ligando o A até o B, né? Só que agora eu estou indo em um caminho arredondado, então eu posso também ir redondo. Então, se eu for no caminho arredondado, a gente chama isso de arco. E é bem fácil lembrar, tá, galera? A distinção entre os dois. Imagina que isso aqui é um arco, de um arco e flecha. Então, ele tem um arco e uma corda. E aí você puxa. Nessa ideia, quem é que fica no meio? É a flecha. Então, se alguém perguntar para vocês, se você pegar desse pontinho e vir para cá, também tem nome. É flecha. Então, tem a corda, o arco e a flecha. Mas a gente não vai precisar disso aqui, não. Eu só preciso dessa distinção entre a forma de você caminhar. Então, todo o diâmetro é uma corda. É porque você está andando de um pontinho para o outro em linha reta. E se você for caminhando, você tem um arco. Só se liga que eu poderia ir o A para o B andando um pouquinho, ou poderia ir do A para o B andando muito. Então, a gente vai dizer normalmente que o arco é o menor, tá bom? Deixo o maior para lá. Então, a gente chama de menor arco e maior arco. Eu vou ficar preocupado só com o pequenininho mesmo. Isso aí vai dar certo. Boa? Então, legal. Temos aí os nomes que a gente vai usar para a aula de hoje, com essas coisas todas aí acontecendo. O primeiro tipo de ângulo que eu vou pedir para vocês é o nosso ângulo central. Então, o nome já indica, hein? Onde que esse ângulo vai estar na circunferência? No centro. Já que ele é um ângulo central, ele é um ângulo que vai estar no meio. Então, qual é a ideia? Eu vou ter uma bolinha e vou pegar o centro da bolinha. Legal. E aí, nesse centro, eu já sei que se eu puxar para um lado, é raio. E se eu pego qualquer outra coisa aqui, também é raio. E aí, quando eu junto esses dois raios, no meio deles, eu tenho um ângulo. Esse, para a gente, é o ângulo central. Então, qual é a característica dele? Esse ângulo central, ele sempre está entre dois raios. Deixa eu escrever que eu esqueci o entre, né? Ele está entre dois raios. Não é fácil lembrar, porque como ele tem que estar ligado ao centro, se ele está no centro, ele tem que estar com o raio envolvido. Especificamente, são dois. E aí, a gente vai para uma relação que agora é o conteúdo. Ele forma um arco aqui embaixo, está vendo? Ele tem um arco correspondente. Então, o que a gente costuma dizer? No ângulo central, o arco é igual ao ângulo. no caso do ângulo central. Mas é com três mesmo, não é com dois não, tá bom? Porque a gente está falando que é uma correspondência. O que quer dizer uma correspondência? Para ficar mais fácil para vocês entenderem, é como se você pegasse um radar ou um, sei lá, um alvo de um dardo, assim, né? Daquele jogo de dados. Se eu pego aqui, você tem vários ângulos centrais aparecendo, concorda? Ele está aqui no pequenininho, só que ele é o mesmo ângulo para o grandão. E ele é o mesmo ângulo para o médio ou para qualquer outro que você pegar. Então, não importa o tamanho, os arcos que eu estou formando, todos eles correspondem ao mesmo ângulo. Então, quando é central, não importa. o arco e o ângulo têm a mesma relação. Então, vale regrinha de 3, tá bom? Então, se eu quisesse, por exemplo, calcular esse tamanhozinho, a bola toda está para o ângulo todo, o tamanho desse pedacinho está para o tamanho desse ângulo. Vale regra de 3. É isso que a gente está dizendo aqui. Vocês já viram regra de 3 com o Steve? Ainda não? Então, em algum momento a gente vai ver lá e também vai ver aqui, né? Vamos usar a regra de 3 para os ângulos centrais. A regra de 3 aparece, né? Ah, aparece. Aparece bastante. A gente vai usar aqui para comprimento de arco, para área de setor circular, para área lateral do cone, tudo isso a gente vai usar essa regra de 3. Isso aqui? Ah, dividido ao meio? O apótema é quando você... Vou pegar uma figura, é porque cada figura tem um apótema. Então, se eu pego um triângulo, o que é o apótema do triângulo? É quando eu desenhar a bolinha aqui dentro e pego o raio. Então, é o raio da bola que está dentro da figura. Isso é o apótema. Acaba sendo a distância do centro, né? Mas é do incentro. Seria a metade da medida? Não. Não? Não. É um terço dela. Um terço. Um terço. Então, está aí o ângulo central. O segundo ângulo que a gente vai pegar, esse tem um nome que vamos usar várias vezes também. Ângulo inscrito. Então, isso daqui vai aparecer em outros momentos. Essa palavrinha inscrito. E a ideia do inscrito agora, vamos ver a diferença. Eu vou pegar uma relação que, se eu colocar aqui, ela vai estar entre, só para vocês acharem, duas cordas. Então, dá para pensar aí o que seria esse ângulo inscrito entre duas cordas e não mais entre dois raios? Se é uma corda, onde vai estar o ponto que forma o ângulo? Vamos pensar. A corda tem que ligar um ponto ao outro da bolinha, né? Então, ela vai ter que estar em um arco. Ela vai ter que estar em algum lugar. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, esse ponto, ele me dá uma corda, outra corda. E aí, no meio deles, eu vou ter o ângulo inscrito. Tá bom? Então, um deles entre dois raios e o outro entre duas cordas. Ficou lá embaixo. Entre raios, então, é do meio para a ponta. O raio é sempre nessa pegada. Já a corda é de um pontinho para o outro. Então, eu peguei aqui o ponto de saída, uma corda lá em cima, outra corda para o lado. No meio deles, tem um ângulo. Esse é o ângulo inscrito. Beleza? Entre essa galera. E agora, a relação é um pouquinho diferente. O arco que eu vou pegar, ele é o dobro do ângulo. Tá bom? Então, agora, a relação é que o arco corresponde ao dobro do ângulo. Então, vamos ver se a gente entendeu aqui em dois exemplos. Ó, coisa rápida. Digamos que eu tenha uma figurinha bem simples e que isso aqui acontece. Eu peguei aqui e falei, ó, esse ângulo inscrito vale 60 graus. Qual é o arco correspondente? Ó lá, vamos pensar. Como ele está inscrito e o cara tem que ter o dobro, né? Então, se esse aqui é 60, o correspondente lá em cima vale 120. Vale a relação contrária. se por acaso eu peguei aqui o meu ângulo inscrito e peguei alguém aqui em cima que está valendo 100 graus, então qual é o ângulo correspondente? Aí você anda a metade, né? Trouxe, então esse cara tem que valer 50 graus. Então, essa é a relação, né? O arco olha o dobro. E aí, olha qual é a consequência disso. também vale a regrinha de 3, mas aquela que é importante. Essa daqui é por outro lado. Consequência. Digamos que você pegue uma bolinha e nessa bolinha você vai pegar um ângulo de 90 graus. Qual é o valor do arco? O arco correspondente, então tem que ser de 180 graus, né? Massa, 180 graus. Mas a bolinha tem quantos graus? Tem 360. Então, o que o 90 está fazendo, na verdade? Está cortando ao meio. Ah, maluco, então se eu estou cortando ao meio, o que é esse preto? Ele é o diâmetro. Não é isso? Porque está cortando ao meio, não deixa de ser um diâmetro. Então, o que a gente está mostrando nesse caso? Na bola, é diâmetro. E no triângulo? Como tem 90 graus, é hipotenusa. Então, isso aqui sempre acontece. O diâmetro, se você tiver um triângulo, sempre vai ser igual a uma hipotenusa. E agora, como eu sei que vocês sacaram tudo da aula, se eu pegar o meio e ligo para cá, vai ser o quê? Para cá. Raio. Para o outro lado? Raio. E para cima? Raio. Ah, então foi o que a gente mostrou hoje, né? Quando eu pego o ângulo de 90 graus e ligo na metade da hipotenusa, os três caras são iguais. Mas por que eles são iguais? Porque o diâmetro é a mesma coisa da hipotenusa. Então, entra uma relação como se fosse uma bola aí. Então, dentro do que a gente falou antes, é isso que a gente tem que lembrar no fundo, no fundo. Hipotenusa é a mesma coisa de um diâmetro. Então, se eu corto ao meio, eu formo ralhos. Então, os tamanhos ficam sempre a mesma coisa. Legal? Então, o ângulo inscrito tem essa propriedade aí para a gente. Ele dobra em relação ao arco. Ou melhor, o arco dobra, né? Manda. Se eu limitar um ângulo, mas me dividir assim, a hipotenusa, tipo, o ângulo de 90 graus, que ela recebeu de alindade, eu posso fazer isso? Pode, pode sim. A gente pode brincar assim, né? Por exemplo, coisas nessa pegada aqui. Digamos que eu tenha uma relação como essa. Mais ou menos isso, né? Que você está querendo? Então, digamos... Massa. Se isso aqui for 70. Então, o arco correspondente, quanto vale? 140. Massa, ele é o dobro. Aí, agora, eu vou pegar esse ângulo aqui, ó. Que eu desenhei aleatoriamente. Quanto ele vale? O ângulo. 70. Qualquer um. Se eu pegar esse outro aqui agora, vou desenhar lá em cima. Aqui, ó. Esse outro... Também vale 70. Porque todos eles têm o mesmo arco. E se eles têm o mesmo arco, eles valem a mesma coisa. Então, 70... São segundos. 70 e 70. Não importa. Se tem o mesmo arco, tem que ter o mesmo valor. Consegue. Consegue sim. Também dá certo. Não precisa para o 6, não. Para o 7, cabe. Para o 7, a gente vai fazer. Para o 6, é só... É só aqueles ângulos mesmo. Mas, tirou a dúvida aí, bicho? É isso, né? Então, para o mesmo arco, tanto faz o lugar que você desenhar. O ângulo que você vai pegar tem que ter o mesmo valor. Tá bom? Os outros dois, eu vou colocar por completude, mas eles não costumam cair na prova de vocês, não, tá? Vou botar aqui só se por um milagre alguém resolver arrebentar a vida de todo mundo. Que é o ângulo interior e o ângulo exterior. Então, o primeiro deles é algo mais ou menos assim, né? Você vai desenhar uma corda e vai desenhar outra corda. Então, ele está entre cordas. Não deixa de ser. Só que agora ele não está na pontinha. Ele está dentro, porque ele é interior. Então, ele fica por aqui, assim. Esse é o ângulo interior. Como sempre, tem um grande e um pequeno. A gente sempre vai focar no pequeno. Então, para você descobrir esse cara, é mais difícil, tá? A relação é bem mais complicada. Tem um arco aqui e outro do outro lado. Então, você tem os dois arcos formados. Eles não necessariamente são iguais, tá? Eles podem ser bem diferentes. Então, para você descobrir esse cara, você tem que pegar o maior, somar com o menor e dividir por dois. Ele é uma média. Como eu disse, nunca vi cair na prova. Mas, tá aí. E o último ângulo que a gente vai precisar é o ângulo exterior. Dá para imaginar? Como é que vai ser esse cara? Obviamente, ele vai ter que estar do lado de fora. Então, o seu desenho é algo que vai fazer um trem assim. Pronto. Ficou do lado de fora. O ângulozinho está aqui. E aqui fica mais fácil ver o maior e o menor, né? Então, lá naquela ponta, você tem um arco grande. Aqui nessa pontinha, você tem um arco pequeno. E aí, agora muda a fórmula. É o maior menos o menor dividido por dois. Então, não fiquem grilados, não. A gente nem vai trabalhar muito isso, tá? Só, mas, para o final, quando a gente estiver na parte de revisão, aí eu vou trazer alguns exercícios para deixar na cabeça. Mas eu não vou cobrar isso durante os nossos exercícios, não. Esses dois, sim. Esse a gente precisa lembrar. Então, o central, que é entre dois raios, e o escrito, que é entre duas cordas. Tá bom? Fechou com esses dois caras aí. Agora, um outro nome. E aí, sim, eu vou encerrar essa... Ah, deixa eu dar um tempinho aí, né? Não sei como é que vocês estão fazendo. Para a gente fechar os últimos ângulos e voltar para os exercícios. E aí? E aí? Contento não acaba, não, velho. Gostou? Não é legal? As coisas se completam, velho. Vamos lá, que agora é rapidinho aqui. Como eu disse para vocês, não tem muita continha, não. Tá? É só para a gente identificar mesmo e tal. O quinto ponto que eu vou pegar aqui é sobre retas tangentes. Então, claro, eu não quero me preocupar com a reta, só com o ângulo. Então, agora eu quero entender o seguinte. Primeiro, o que é uma reta tangente, né? Então, características dela. Ela fica do lado de fora e ela toca em um único ponto. Um pontinho só. Então, eu quero algo mais ou menos assim, ó. Por exemplo, essa retinha aqui, ó. Tocou em um único ponto. Isso é uma reta tangente. Qual é o ângulo que interessa aqui para nós? Quando você olhar para o centro e ligar, como é que é o nome mesmo? Raio. E aí, quando eu tiver reta tangente, com o raio, vai formar 90 graus. Então, forma 90 graus com o raio. Então, já dá para imaginar onde a gente vai usar esse tipo de exercício, né? Vai fechar e fazer Pitágoras. Então, se tem 90 graus, Pitágoras vai aparecer. Cai. Esse cai. Esse cai bastante de reta tangente. Por que é isso? É colocar ângulos que não tinham antes. E aqui, em especial, a gente coloca um ângulo de 90 graus. Então, isso é maravilhoso. A coisa vai dar certo. E aqui, só uma outra consequência. E aí, eu encerrei a teoria de hoje. É, e se eu tiver duas retas tangentes? Então, pega um desenho como se fosse uma reta, aquele exterior ali. Então, eu pego aqui, ó. Uma reta tangente. E do mesmo pontinho, eu pego outra. Opa! Que virou secante. Peguei outra reta tangente. Peguei duas. Então, uma na parte de baixo. Outra na parte de cima. É claro, pelo que a gente viu, que se eu pego o raio, o ângulo que eu formo? 90. Se eu venho aqui para baixo, que também é raio, o ângulo que a gente forma? 90. Não mudou nada. Mas o importante para vocês lembrarem é que nessa situação, esses pedacinhos vão ter o mesmo tamanho. Então, quando você tem a tangente, os lugares que ela toca vão ter sempre os mesmos tamanhos. Tá bom? Então, um monte de informação legal. Então, o que eu preciso que vocês guardem aqui? E esses pontos é o que a gente mais vai usar. Tá bom? Essa parte do ângulo inscrito e essa parte das retas tangentes. Aqui? Não. Aqui? Não, aqui não. Só vale aqui. Aqui é bem fácil saber o motivo. Imagine que você tem uma retinha que passa no meio. É como se você tivesse descido. Você refletiu só. Então, o triângulo de cima vai para baixo. É. Eles são congruentes. Por isso que são iguais. Tá bom? Mas, ali eu já não consigo falar nada. Aqui eu já não sei. As aberturas podem ser bem diferentes. Mas também não importa, não. Aqui a gente vai estudar potência de ponta. E quando estudar potência de ponto, daqui a umas três aulas, aí a gente vai aprender a calcular esses tamanhos. Legal. Então, uma vez que vocês aprenderam isso, dá para fazer a prova do ITA. Que é o que a gente vai fazer agora. Questão 7. Vamos lá. Vai dar certinho. Questão 7 aí do ITA. Olha que bonito. Um quadrilátero, com vertes A, B, C e D, tem essa relação aí. Um lado vale 5, outro vale 3, e o outro vale 8. Esse quadrilátero está inscrito em uma bola. Então, só lembrando, qual era a ideia do inscrito mesmo? Ele tem que estar dentro, né? Entre as duas cordas. Então, quando a gente fala que ele está inscrito, e é um quadrilátero, é um trem mais ou menos assim, né? Alguma coisa mais ou menos nessa vibe aqui. Pronto, colocou alguém aí dentro. Ele tem que ter lados 5, 8, 5 e 3. Essa é a ideia. E ele quer, nesse exercício, descobrir qual é o raio dessa bolinha. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar a ideia. Eu não sei calcular o raio. Não sei mesmo. Mas eu sei calcular isso aqui. Quando eu vou de uma ponta até a outra. Então, o que seria isso daí para nós? Esse vermelho, né? Como eu estou cruzando a circunferência, esse cara vai funcionar para a gente como um diâmetro. Essa ideia vai acabar funcionando mesmo. Mas vamos deixar quieto aí, porque, por enquanto, eu vou... Vai depender da figura, né? Para ser diâmetro. Eu vou descobrir essa pessoa aí. Depois a gente vai dar o nosso jeito para achar o que quer. Ó, esquece, por enquanto, essa parte de bolinha e pensa no início da aula. O que eu tenho aqui em suma com uma figura como essa? Eu tenho dois lados. Um lado. Dois lados. Um lado. Então, como é que eu acharia esse lado, né? Pitágoras, se eu tivesse 90 graus. Mas eu não sei se é 90. Esse aqui é o ponto. Eu não sei se é 90. Mas no caso daquele negócio 3, 4, 5, ele já deve... Se fosse 90. Mas eu não sei se é diâmetro. Esse é o lance. Porque a figura é torta. Se fosse um quadrado, era exatamente um diâmetro. Mas a figura é torta. É uma corda. Como é que eu vou descobrir essa corda? Se fosse lados iguais, a gente... Você conseguiu? Tem um pedro ou não? Também não, porque os lados não são paralelos. Ah, não são paralelos. Qualquer figura torta que você desenhou aí dentro, está valendo. Então, a gente sabe que, para descobrir isso daqui, pelo menos pelo que a gente aprendeu hoje, eu só preciso saber esse ângulo, né? Se eu souber esse ângulo, vai dar certo. Então, digamos que aqui seja um ângulo para eu descobrir. Esse aqui é o teta. A minha perguntinha para vocês é quem é que está do outro lado? Vai ser quase um teta. Mas a gente vai descobrir agora como é que funciona. O que esse ângulo é na classificação que a gente fez hoje? Só o ângulo. Ele está em cima da bolinha, entre duas cordas. Então, ele é um ângulo inscrito. Lembra que o inscrito olha para o arco lá na frente? Então, esquece essa figura. Vamos olhar para cá. Ele está fazendo algo mais ou menos assim, né? Aqui tem um arco que corresponde. E aqui é o teta. É verdade. Ele é metade do arco. O arco é o dobro, né? Então, aqui vai ser para a gente dois teta. Boa? Aí, eu vou terminar aqui a bolinha inteira. Então, quanto valeria esse pedaço vermelhinho aqui? Opa! A bolinha tinha que fechar aqui, né? A bolinha inteira vai ser dois teta. Digamos que fosse algo assim. Só em arco, sem pensar em comprimento. Então, se lá em cima é teta, quanto é o pedaço vermelho? Ou seja, quanto falta para completar a bola? Seria 360 menos dois teta. É verdade. Isso é tranquilo, né? Então, de lá é o dobro. Isso é o que completa a bolinha. Porque a bolinha toda é 360. Aí, se eu pego agora e faço assim, ó. Esse angulozinho aqui. Que é o que eu estou querendo, não é? Como se fosse um oposto do outro. Então, esse ângulo lá em cima que eu desconheço, ele está olhando para esse arco aqui, né? E ele é inscrito. Então, quanto ele vale? Ele vale metade do arco. Então, é 180, que é a metade de 360, menos teta, que é a metade de 2. Então, lá em cima, é 180 menos teta. Para ficar mais fácil, tá, galera? Quando você tiver um quadrilátero dentro de uma bola, esses dois se completam. É só isso. Então, é sempre um, uma diferença de 180 entre eles. Porque fica bem mais fácil. Tá bom? Agora, ó, para vocês gravarem aí mais um treco de prova. Hoje tem informação de prova, hein, Lu? Então, para a prova. Quando alguém perguntar para você, o cosseno de um ângulo e o cosseno de 180 menos o ângulo conversam. Eles vão ser quase iguais. Quase iguais. A diferença é que eles têm um sinal negativo entre eles. A gente fala que eles são opostos. Massa? Então, agora, como é que eu descubro esse xzinho aqui, que é o objetivo inicial da questão? Vamos lá. Se eu olho para o triângulo de baixo, o x e o teta estão um oposto ao outro. Então, pela lei dos cossenos, que é a fórmulazinha que a gente aprendeu, isso ficaria ali para nós, né? x ao quadrado é 5 com 8, 5 mais 8, 2 vezes 5 vezes 8, vezes o cosseno do teta. E se eu olhar no triângulo de cima? O x no triângulo de cima também dá para fazer a lei dos cossenos. Só que ficaria x ao quadrado é 3 mais 5, 2 vezes 3, vezes 5, vezes o cosseno de 180 menos teta. Vocês sabem resolver isso? Igualar. A gente vai, de certa forma, igualar. Porque eu tenho x ao quadrado e tenho x ao quadrado, né? Então, a gente vai resolver. Mas, antes disso, vamos deixar mais simples? Aqui ficaria 25, 64, 2 vezes 5, vezes 8, dá 80. E eu não posso subtrair, lembrem, hein? É uma multiplicação. Do lado de cá, fica 9, 25, 2 vezes 6, vezes 5, daria 30. Mas isso aqui está me atrapalhando. Porque, em tese, eu não sei calcular, né? Aí, eu vou olhar esse chapa aqui de cima. Olha aqui o que ele fala. Quando eu tiver o 180, eu posso tirar o 180. Só botar um sinalzinho negativo. Então, 180 menos teta é a mesma coisa que o teta, com o sinal de menos. Menos com menos vai dar mais. Menos com menos vai dar mais. Então, aqui vai dar mais, porque tem um menos fora. 30 vezes o cosseno. Agora, não precisa mais do 180. É só isso daqui. Agora sim, eu posso igualar e ver o que vai dar. Então, igualar nesses dois, 25 com 64 dá 89. Então, 89 menos 80 é igual a 9 mais 25, que é 34 mais 30. Maravilha, velho. Como já ficou difícil demais, né? Passa para um lado e para o outro. Aqui vai dar 100 e eu não sei mais fazer. 55. 55 é igual a 110 cossenos. É isso? É isso, né? Se eu passar dividindo... É isso. É igual a cosseno. E se a gente dividir aqui por 55, vai dar 1 sobre 2. Então, me digam, lá da tabelinha, qual é o ângulo que o cosseno é 1 sobre 2? É 60. É o 60. Então, você acabou de achar o ângulo. Agora que você tem o ângulo, você sabe calcular tudo. Mas eu não vou mais fazer, porque não precisa, né? Então, a questão do Ita pedia isso para os nossos queridos candidatos, né? Usar a lei dos cossenos em sistema para poder achar o ângulo e fazer a conta dar certo. Então, agora vocês já sabem também, né? Fazer, está tudo em paz, né? Já dá para fazer o Ita, né? Já dá para fazer o Ita. Essa é a nota do cosseno, mas não cai do céu. Qual? Essa aqui? Essa cai. Essas coisas esquisitas do sistema, não. Mas ali em cima cai sim. Essa aí é... é importante para a gente, né? Essa não vai ter para onde correr. E para eu encerrar a nossa aula de hoje, vou fazer uma questão mais suave, né? Só para a gente entender mesmo como é que tudo isso aí fecha. Deixa eu pegar aqui meu apagador. Vamos lá. Questão número 2, tá bom? Questão número 2. Então, olha o que ele tem lá. Mais uma vez, essas coisas de montar a figurinha, dando muito trabalho. pegue um triângulo de lados 3, 4 e 6. Opa, estou lendo a questão errada. Pegue um triângulo ao C e o pé da altura relativa ao vértice O é o ponto H que divide a C em dois lugares. Estranho, né? Mas ele falou mais ou menos assim, ó. Pega um triângulo que tem o O lá em cima. Aí você puxa a altura. Quando você puxou a altura, descobri um H que dividiu a parte de baixo em duas. O AC e o HC. É isso que ele falou para nós. Se as medidas do AH e do CH forem 2 e 3 então está aqui 2 e 3 e a medida da altura for igual a 6 quanto vale para nós o ângulo lá de cima inteiro? Quanto valeria isso daqui? Tudo. A, O, C E aí? Como vocês fariam essa brincadeira? Dá para encontrar o lado A, O é verdade. Mas para que você usaria isso? Só para a gente não fazer conta à toa. Depois uso o A, O. O seno eu não posso porque eu não sei se o ângulo é de 90 graus. Mas eu posso achar o A, O. Mas o que você faria com esse A, O? Só para eu entender. É o caminho mesmo para a gente seguir. Vou descobrir um A, O. Verdade, mas ele não me ajuda a descobrir o outro. Não? Não. O que eu faço calcular o outro é por essa hipotenusa. Mas na lei de Pitágoras, por exemplo, se eu descobrir um A, o soma de baixo, vai dar 5. É porque esse não é 90. Só por isso. Mas não tem problema. eu tenho 2,90. Eu vou fazer Pitágoras duas vezes. Aí sim. Aí fechou. Então, vou olhar para o triângulo 1. Vou olhar para o triângulo 2 separados. Esses dois caras. Então, olhando aqui no triângulo 1, o que a gente vai ter? Se esse cara aqui for igual a X, então ele é hipotenusa. Então, X ao quadrado é 2 mais 6. Legal? Então, esse X ao quadrado vai dar 4 mais 36. Então, ele vai ser igual a 40. Eu vou até deixar aqui para não ter que tirar a raiz dessas coisas todas. Então, para você não poder passar para aí e usar a lei de Pitágoras, porque ali é um ângulo, né? Aparece um lado AC, que vale o seu fim. Aí a gente encontrou um lado que está pro outro lado. Ah, agora eu entendi. Eu raciocino. Sim, sim. Isso funciona mesmo. Agora eu saquei. Pronto. Vou fazer isso aí também. Deixa eu pegar esse outro modelo e depois eu faço desse aí e a gente fecha com as duas soluções. Se eu olhar no 2, eu vou usar Pitágoras agora, mas eu vou ter um Y, né? Então, esse Y ao quadrado é 6 mais 3. Mudou um pouquinho. Então, o Y ao quadrado é 36 mais 9. Esse cara vale 45. Então, encontramos ali os lados ao quadrado. Então, agora eu preciso encontrar o ângulo, né? Só o ângulo e não necessariamente os lados, que era o que a gente queria. Só que aí, para encontrar esse ângulo, eu vou só ignorar todo o resto, tá bom? Então, eu tenho X, Y e 5, que é o lado completo. E aqui tem o ângulo que eu estou querendo. Então, para descobrir isso daí, tem duas formas. Forma. Como é isso? O que a Sara falou aqui para a gente é assim, escolhe um outro aqui qualquer. Qualquer um deles vai dar certo. Então, como o θ está para o 5, o α ou o β vai estar para o X e para o Y. Então, a gente pode usar a lei dos senos e fazer acontecer. Então, se eu usar a lei dos senos, como é que ficaria a minha continha? Vocês querem o X ou o Y? Então, vamos lá. O X? Então, se eu for usar o X, eu tenho que usar o α, né? Então, o X está para o seno de α, assim como o 5 está para quem eu quero, que é o ângulo lá de cima. Quem é o seno de α? Aí, o seno de α eu vou para cá. O α está bem aqui, né? Então, o 6 é cateto oposto e o Y é hipotenusa. Então, se é cateto oposto por hipotenusa, ficaria 6 dividido pelo Y. Então, aqui o Y para nós, raiz quadrada de 45. Raiz de 45. Igual a 5 vezes o seno de θ. E aí, a gente resolve a nossa questão, né? Isso porque o X tem valor. O X está lá naquela pontinha. Então, ficaria raiz de 40 dividido por 6 raiz de 45. Credo. É igual a 5 vezes o seno de θ. Como é que eu faria essa conta aí, Vim? Vamos por partes, tá bom? Então, vou começar aqui embaixo. E aí, embaixo está algo mais ou menos assim, ó. 6 raiz de 45. Isso é a mesma coisa que 6 vezes 9 vezes 5. Legal? Porque 45 é 9 vezes 5. Raiz quadrada de 9 é 3. A outra fica. Então, se eu cortar o 6 com 3, dá 2. Opa! Raiz embaixo, né? Raiz de 5. Já deu uma melhorada, né? E raiz de 40? Raiz de 40 é a mesma coisa que raiz. 4 vezes 10. Para ficar bem fácil, então, 4 vezes 10 é 2 vezes a raiz de 10. Então, o que sobra aqui para a gente? Primeiro, 2 vezes a raiz de 10. E embaixo, 2 sobre a raiz de 5. 2 sobre a raiz de 5. Esse cara tem que ser 5 vezes o seno de θ. Tá acabando, galera. Tá acabando. Tem o 2 em cima, cortando com o 2 de baixo. E agora, lá da aritmética básica, hein? Como é que a gente divide frações? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, aqui vai virar a raiz de 5 sobre 1. Troquei de posição. Isso é igual a 5 seno de θ. Eba! Agora a gente terminou. 5 vezes 10 é 50. Então, outro rascunhão aqui. O 50 quebrando é a mesma coisa que 25 vezes 2. O que dá 5 raiz de 2. Então, vai sobrar para a gente 5 raiz de 2 é igual a 5 sobre o seno. E aí, só alegria, né, velho? Esse cara aqui cancela. Então, o cara que eu estou procurando é 1 sobre o seno. Se eu multiplico cruzado, esse seno é 1 sobre raiz de 2. Como eu não posso ter raiz embaixo, multiplica e divide. Raiz de 2 sobre 2. Lá na tabela, quanto vale esse ângulo? 45 graus. 45 graus. Então, a resposta do exercício é esse cara. Vale 45. É isso aí, moçada. Muito bom, muito bom mesmo. Então, por hoje estamos suave. Fizemos coisa pra caramba. A aula que vem começamos o ciclo trigonométrico ou as bolinhas. Eu vou ver qual é a melhor ordem aí pra nós. Valeu? Bom descanso pra vocês e até a próxima quarta. Obrigado. 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 Obrigado.